Ando devagar, porque já tive pressa, me levo esse sorriso Ando devagar, porque já tive pressa, me levo esse sorriso Porque já chorei, me marco Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo esse sorriso E de muito bom eu sei, vou dar dancer Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pousar, é preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva pra poder sorrir Penso que cobrir a vida, seja simplesmente compreender a marcha E tocando em frente Como um velho boiadeiro Levando a boiade Eu vou tocando os dias Pela louca estrada Eu vou Estrada Eu sou Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs É preciso É preciso amor pra poder sorrir É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva pra poder sorrir Todo mundo Todo mundo ama um dia Todo mundo chora um dia A gente chega O outro vai embora Cada um de nós compõe a sua própria história E a cada seis Carrego o dom de ser capaz De ser feliz Eu acho que eles merecem uma salva de palmas Obrigado Ando devagar porque já tive pressa Ando devagar porque já tive pressa Jesus no evangelho Podemos sentar Jesus no evangelho Quer Transmitir também essa mensagem Que na vida Nós não podemos ter tanta pressa Nós não podemos confundir O que é essencial Do que é supérfluo Não podemos trocar Os verdadeiros tesouros Que nós temos em vida Por coisas passageiras Nós não podemos trocar A nossa fé Por poder Nós não podemos trocar a nossa fé A nossa espiritualidade O que recebemos de nossos pais E nossos antepassados Por coisas passageiras Alô galera Estamos aqui no parque De Ribeirão das Pedras É E neste preciso momento A TV JMV TV Vai se integrar E vai continuar com a cobertura Como fez ontem Uma cobertura total deste evento A partir de agora Vocês continuam tendo a sequência Da missa Aqui de Ribeirão das Pedras Caiamos na tentação De acumular Poder e riqueza Porque quanto maior Quanto maior É o nosso poder Quanto maior É a nossa riqueza Maior será o nosso tombo Quantas pessoas Que chegam no final da vida E ficam praticamente Num sistema depressivo Angustiante A ponto às vezes De colocar uma corda No pescoço Porque não consegue mais Administrar O conceito de felicidade Acharam que a felicidade Seria possível Através da lógica Do ter E do prazer Pobre ilusão Quantos de nós Caímos nessa tentação Quantas pessoas Deprimidas Angustiadas Que chegam No momento De se apresentar Diante de Deus E não sabe o que fazer E procuram logo Padre Ou então um pastor E pedem Uma luz Esclarecimento Sobre o que se passa No dia a dia da vida Nós seres humanos Nós não estamos aqui Para sempre Nós não estamos aqui Para Sermos Sementes Nós devemos sim Fazer acontecer Uma sociedade Voltada mais Para as coisas do alto Do que para Coisas passageiras Devemos buscar O pão de cada dia Para todas as nossas Crianças Para todos os nossos Jovens E tudo aquilo que se Produz Tem que ser Distribuído A concentração de renda Tem sido uma das maiores Desgraças Em nossa sociedade Brasileira Infelizmente A concentração de renda Tem sido a causa De tantas mortes Nosso Meio social Nós Cristãos Devemos Fazer a diferença Devemos Fazer acontecer Justiça Para todos E quando Falamos de justiça Subentende Distribuição De renda Nós Seres humanos Devemos Acolher a vida Não como Algo Eterno Aqui Nesse Ambiente Social Mas Eternidade Ela acontece Quando a gente Transcende O nosso Viver Vivemos Para O bem de Todos E projetamos Um futuro Diante De Deus Planejamos Um futuro Ao lado De Deus Nós Seres humanos Não podemos Romper Com a espiritualidade Com a nossa fé E é claro Não devemos Também Deixar de lado Os nossos Dois maiores Tesouros Em vida Primeiro a nossa família Não devemos Romper de forma Alguma Não devemos Trocar Em hipótese Alguma A nossa família Por Ter E prazer E é claro Não devemos Também Deixar de lado Um grande tesouro Que é A honestidade Que é A ética Esses tesouros Devem ser Estar sempre Bem guardados E cultivados Em nossos corações E em nossa vida Para que possamos Edificar Uma ida Indaial Mais justa Mais fraterna Mais solidária Hoje aqui Estamos rezando Pelos agricultores Mas não podemos esquecer Que Indaial Também é uma cidade Urbana Uma cidade Industrializada Não é um ambiente Rural Como Era Há 20 30 anos atrás Hoje Ela está se transformando Uma das grandes potências Econômicas No Vale do Itajaí E em Santa Catarina Quanta produção Sai daqui E vai Para os grandes centros urbanos Do Brasil E do mundo Que nós possamos De fato Fazer acontecer Uma cidade forte Cidade forte Se faz Com um povo unido Com um povo Que se preocupa Esse negócio de dizer Tem buraco na minha rua É culpa do prefeito Isso já era Ou nós cuidamos Da nossa cidade Ou então Nossa cidade Vai Padecer Cidade Responsabilidade De todos Nós podemos Fazer acontecer Uma cidade forte Uma cidade grande Se cada um Fazer a sua parte Não ficar Jogando em cima Do outro É culpa daquele É culpa do outro Não Quando há problemas Seja na rua Seja no trânsito A responsabilidade É de todos Devemos Devemos também cuidar Das nossas crianças E dos nossos jovens E um jeito Específico De cuidar Da juventude E das crianças É denunciar Toda espécie de bandidagem Que chega muitas vezes Ao redor de nossas casas Não aceitamos Em hipótese alguma A presença do traficante A presença do marginal Que vem e espalha Ervas daninha No meio de nossas crianças Em nossas escolas E é claro No meio da nossa juventude Vamos proteger Nossa cidade Vamos se unir Dar as mãos Para edificarmos Uma cidade forte Uma cidade justa Uma cidade fraterna Uma cidade Onde está O povo de Deus Por isso Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Irmãos e irmãs Povo amigo Vamos de fato Edificar uma cidade Mas não tenhamos pressa Vamos devagar Vamos construindo aos poucos Melhorias Em todos os setores Seja no ambiente cultural Seja no ambiente econômico Seja é claro No ambiente religioso Profecemos a nossa fé Cantando Cantando Ando devagar Porque já tive pressa E leve Este sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte Mais feliz Quem sabe só leva a certeza O dia que muito bom eu sei Conhecer Ou nada a ser Conhecer as banhas e as manhãs O sabor das massas e da maçã É preciso amor É preciso amor Para poder pulsar É preciso pátina Para poder sorrir É preciso a chuva Para morrer Penso que cumprir a vida Seja simplesmente Compreender A marcha E tocando em frente Com um velho boiadeiro Levando o boiado Eu vou tocando os dedos Pela longa estrada Eu vou Estrada Eu sou Conhecer Conhecer as banhas e as manhãs O sabor das massas e da maçã É preciso amor Para poder pulsar É preciso pátina Para poder sorrir É preciso a chuva Para florir Todo mundo Todo mundo Hora um dia Todo mundo Chora um dia A gente chega Um outro Vai embora Cada um de nós Compõe a sua própria história Cada ser em si Para poder sorrir Para poder sorrir E ser feliz Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do Senhor e da Terra E em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Na vida da Virgem Maria Padeceu sobre Ponço Pilatos Foi crucificado, morto e sepultado Desceu à mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne E na vida eterna Amém Nesta oração a gente reza Creio na Igreja Católica Mas que nós também possamos acreditar nas demais igrejas A melhor religião, a melhor igreja É aquela que te faz melhor Aquela que te faz mais humano, mais fraterno Por isso nós também devemos rezar e se unir Todas as igrejas unidas É sinal de que Teremos uma cidade mais forte, mais cristã Por isso agora apresentemos nossas preces E já de início Nós rezemos Rezemos Por todas as demais igrejas e religiões Para que unidos possamos edificar Uma cidade de paz Uma cidade humana e fraterna Por isso rezemos Senhor, escutai a nossa prece Todos Tchau 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 Tchau